Proposição de número 4, é uma proposição que veio apresentada por José Rudi Ror, do CTG Porteira Velha, 30ª região, relator na Aerolíca Legaro, trata da questão dos instrutores de danças gaúchas de salão. Essa proposição vem para regulamentar as atividades dos instrutores de dança de salão. Ela pede da seguinte forma, que o instrutor tenha uma autorização protocolada junto à coordenadoria da qual ele vai fazer o seu trabalho. Que a entidade a qual ele vai ministrar o curso, esteja com a situação legal com o movimento. Que o instrutor também esteja legalizado, através de um registro emitido pelo Departamento de Cursos do MTG. Essa autorização teria uma validade de seis meses para o mesmo instrutor, na mesma entidade. Quanto da troca de entidade, resolve trocar o instrutor, nova autorização junto ao coordenador, se renova a documentação. Nós somos de parecer favorável, porque é uma forma de regularmos o funcionamento desses cursos. E que os instrutores possam ter o total conhecimento, aqui que é importante, da filosofias e objetivos do movimento tradicionalista gaúcho. Afinal de contas, esses instrutores, naquele momento, eles vão ter o primeiro contato com estas pessoas que adentram ao centro de tradição e que vão tomar parte daquele ambiente tradicional. Então, que eles sejam preparados, conheçam a história do movimento e conheçam a filosofia e os objetivos do MTG. Então, nós somos de parecer favorável para que possamos regulamentar esta questão dos instrutores e que o Departamento de Cursos do MTG possa tomar as devidas providências. Com a palavra, o proponente. Bom dia. Primeiramente, ao presidente Savariz. Meu nome é José Rude Rohr. Eu sou da 30ª região tradicionalista do CTG Portira Velha. Sou estudor de danças gaúcha de salão desde 2001. De 2001 até 2005, eu ensinava de um jeito. porque não havia uma fonte segura e confiável o que estava correto e o que estava certo. Em 2005, quando foi publicado o compêndio técnico de danças gaúchas de salão, eu e a minha prena, nós participamos do primeiro curso para estudores de dança gaúcha de salão em busca de informações o que realmente estava correto, pois eu acredito que um estudor de dança de salão, antes de mais nada, ele deve preocupar-se da autêntica dança gaúcha de salão, assim como também a indumentária. O que consta na proposição é um raio giz real do que nós temos hoje de estudores de danças gaúchas de salão. Na verdade, nós temos três categorias de danças gaúchas de salão. Temos os que estão devidamente credenciados ao MTG e ensinam corretamente. E tenho o mesmo sentimento que eu tenho, a preocupação com o futuro de danças gaúchas de salão. Depois temos aqueles que já participaram do curso para os instrutores, receberam seu cartão provisório e nunca mais voltaram lá para renovar o seu cartão, pois não existe uma exigência para isso. Depois temos aqueles instrutores, e não são poucos, que nunca participaram de um curso de danças gaúchas de salão, e nunca sequer leram o compêndio técnico de danças gaúchas de salão, e estão dando aqui aula nos CTGs. A minha intenção não é tirar o lugar de nenhum instrutor, até porque nós vamos precisar cada vez mais de instrutores, porém com conhecimento. A pessoa vai lá no MTG para aprender realmente a nossa cultura. E lá eles vão, então, depois disso, divulgar o que realmente lhe foi ensinado, e divulgar aquilo que realmente aprenderam. Para se saber a qualificação de um estudor de dança gaúcha de salão, é só ir em uma formatura e olhar como os formandos se vestem e como eles dançam. Aí já podemos ter mais ou menos uma noção do instrutor. E, para terminar, eu peço aqui o voto dos senhores e todos os senhores que votem favorável à proposição. Muito obrigado. Mota. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores convencionais. Essa proposição que o Rude nos traz aqui, já muito já nos traz essa preocupação. como patrão de CTG há muitos anos, e até como presidente de comissão organizadora de entreveiro de peões. Nós tivemos dificuldades, por exemplo, no baile de revelação, de entrega, de crachá para os peões, porque delegações que vieram de longe, vieram para o fandango oficial do MTG com a pilsa inadequada. E isto começa... É claro que nós não vamos conseguir solucionar tudo isto aí através do curso de dança de fandango, mas nós vamos amenizar muito este tipo de problema, porque quando os instrutores de dança de fandango preparam seus alunos com a informação necessária para o uso da pilxa e incentivam-os a que, quando na sua formatura já estejam pilchados e adequadamente, esses alunos que passarão a ser tradicionalistas, é o que se espera, terão uma bagagem de informação para, dali, multiplicar essas informações. Muitos serão patrões, digamos assim, enfim, estarão em patronagens de CTG e já com o devido conhecimento. Por essas razões aí, que eu, como conselheiro do MTG, eu auxiliei o RUD nessa proposição e recomendo que seja aprovada. É como diz o RUD, não é que nós queremos criar barreiras para quem quer ensinar o pessoal a dançar e adentrar para os CTGs, mas nós precisamos de multiplicar a informação do conhecimento daquilo que é necessário para ser tradicionalista, para levar adiante a nossa cultura. Por isso que eu consito a nós aprovarmos esta proposição. Obrigado. Obrigado, Mota. Nivaldo. Muito bom dia a todos. Quando o seu RUD veio até mim procurar um apoio para a proposição, a ideia era que o MTG fiscalizasse os cursos de dança de salão realizados nas entidades. Eu sugeri a ele que isso seria humanamente impossível, porque não tem como fiscalizar a entidade por entidade quem está dando o curso em cada entidade. E aí eu sugeri que fizesse o caminho inverso, que a entidade que fosse promover determinado curso exigisse do instrutor que pegasse essa autorização diante a região tradicionalista, protocolasse isso, e ela tivesse uma validade durante esse período, se não me engano, seis meses, para ele poder realizar um ou dois cursos nesse período. E eu acho que é de fundamental importância para que não ocorram as distorções daquilo tudo que a gente vem há tempos pesquisando e trazendo à tona, fazendo com que as pessoas cada vez mais se informem do que é correto dançada, da maneira correta de ensinar nas entidades. O próprio concurso de dança gaúcha de salão no Enarte tem tido uma adesão enorme e acho que isso tudo é fruto daqueles instrutores que vêm a ensinar o correto, a trazer o correto para os nossos filhos, que vão começar. Normalmente as pessoas começam a sua trajetória dentro de uma entidade pelo curso de dança gaúcha de salão. Então eu sugiro a aprovação, já justificando, que não é uma fiscalização do MTG, e sim, ele vai pedir uma autorização e diante daquela autorização, se alguém achar que, por bem que deve exigir, cobrado o instrutor, cadê a sua autorização para poder ministrar esse curso? Através disso, sim, fazer alguma denúncia diante da região, sei lá, acho que se não me engano, já está descrito isso na proposição. Então, sugiro a aprovação e com muito louvor a ideia do seu Rude. Bom, eu só tenho essas duas inscrições, as duas favoráveis, não tenho nenhuma inscrição contrária. Bom, aqui cabe uma pequena explicação seguinte. Isso implica em uma pequena alteração do regulamento geral, portanto, quem tem o regulamento geral aí, vai ter lá na seção, que está a coletânea, a página 55. Na seção quarta, dos deveres, artigo 29, são deveres de todos os filiados, entidades filiadas. Isso entraria como o inciso décimo terceiro, que o décimo segundo, o inciso décimo primeiro diz assim, contratar para os seus eventos somente narradores credenciados pelo departamento. O décimo segundo, contratar para fandangos e bailes de espetáculos somente conjuntos que obedeçam regras, aí está ali definido. O décimo terceiro seria, permitir que somente instrutores autorizados pelo movimento tradicionalista gaúcho, ou seja, e aí tem as regras de autorização, que tem que fazer curso, tem cartão, aquelas coisas, ministrem cursos de dança de salão nas entidades. É isso. É essa alteração. Ou seja, passa a ser um dever das entidades a somente permitir que instrutores credenciados, autorizados, ou seja, que tenham frequentado o curso, que tenha a devida autorização, administrar curso de dança de salão nas entidades tradicionalistas. É isso. A questão outra, depois, de como é que faz, fiscalização, denúncia, é outro assunto. Aí é outro assunto. Aí vai entrar lá no regimento interno do departamento de danças gaúcha de salão. Ok? Não cabe botar aqui no regulamento, como, por exemplo, a questão de narradores. O que está previsto? A entidade só pode contratar narrador filiado. Bom, quando não faz isso? Bom, aí lá o regulamento de narradores é que define quais são as providências. Ok? Não podemos trazer tudo aqui para dentro. O regulamento geral só tem que ter a previsão de como funciona. Depois, a questão administrativa é resolvida nos regimentos internos. Ok? Esclarecido? Pergunta, o Nairo quer dizer mais alguma coisa? Autor quer dizer mais alguma coisa? Tudo certo? Ao voto, quem aprova o parecer do relator que acata a proposição, levanta o cartão. Quem é contrário, levanta o cartão. Aprovação, um contrário. Ok. Aprovado, com um voto contrário.